No vídeo de hoje eu vou esclarecer a vocês se você pode transferir a sua arma, que agora é de uso restrito, para outra pessoa ou até para outro acervo. Me chamo Giovanni Rucalli, sou o presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Primeiramente, saibam que armas hoje consideradas de uso restrito, elas não poderão ser transferidas mais do Sigma para o Sinarme. Aí eu vou colocar no Sinarme como posse. Ora, agora é de uso restrito. Você se viu comum, você não tem direito mais de adquirir armas, nunca teve direito de adquirir armas de uso restrito para defesa pessoal e registrá-las no Sinarme. Então lembre que agora o seu calibre 9mm, 40, 45, 357, ele agora é de uso restrito. Quem tem no Sinarme, tem. Quem não tem, não vai poder ter. Então você não pode transferi-la. Ah, eu tenho uma arma no Sinarme já, eu quero transferir para outro cidadão. Não vai poder também, porque ela é de uso restrito. Ela vai ficar com você, ou você fica, assume o ônus de estar renovando o registro a cada cinco anos, o prazo é de cinco anos para posse, ou então você entrega, devolve. Ter arma, infelizmente, no Brasil é muito burocrático. Eu mesmo não tenho medo de burocracia. Minha vontade de ter arma é maior. Agora, veja só, eu tenho uma arma de uso restrito e quero transferir para o meu CR, eu quero transferir para um atirador, para qualquer outro atirador. Pode, desde que ele seja um atirador nível 3, ou se ele for um caçador excepcional, como estão chamando agora, e ele tiver autorização para adquirir essa arma de uso restrito, o que é muito difícil como caçador. Como atirador, basta ele ser nível 3. Lembrando que os policiais também poderão receber essas armas. Estão autorizados os policiais, os caçadores e os atiradores nível 3. Vai ser mais comum você ver um atirador nível 3 e um policial, porque os caçadores, a quantidade de exigência que colocaram é impraticável, como a gente já demonstrou em outro vídeo. Então, se você tem uma arma registrada no Sigma e quer transferir para outro atirador, se ela é de uso restrito, agora, né, você só pode transferir se aquele atirador tiver o nível 3, se ele for um atirador nível 3. Giovanni, eu não sou um atirador nível 3, eu tenho uma arma que já é minha no Sinarme e eu vou transferi-la para o exército. Eu posso porque a arma já é minha, eu vou só fazer uma transferência de acervo. Não porque ela viola o artigo 13, que diz lá que só vai transferir se você for um atirador nível 3. Então, ou você vira um atirador nível 3 para que você possa adquirir as suas armas de uso restrito, ou elas vão ficar onde estão até que você desista e devolva ao Estado ou continue renovando o registro e mantendo ela sob sua posse. Se eu tenho a minha arma de uso restrito registrada no CR, eu estar garantido a sua posse, estar garantido o seu direito de possuí-la, você tira a sua guia de tráfego e vai treinar com ela. Não é para deixar ela parada em casa, não, pois você tem a obrigação de manter a habitualidade, manter o seu clube de tiro ativo, se manter filiado e tem a obrigação de praticar, inclusive para justificar a renovação desse CRAF, que é daqui a três anos, a partir da publicação do decreto. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Virou uso restrito, resumindo. Ela permanece lá, você não tem direito de transferir para canto nenhum, a não ser que a pessoa que esteja adquirindo seja uma pessoa autorizada, um policial, um CAC nível 3 ou um caçador. Está resolvida a questão, nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho